Música O ex-delegado de Volta Redonda, Dr. Antônio Furtado, realizou no Teatro Gacemes uma palestra com o tema Animais e Crimes de Maus Tratos, Evitar e Punir. Dr. Furtado, o que podemos esperar da palestra de hoje? A palestra foi preparada com muito carinho, porque eu entendo que sempre é importante a defesa dos animais. Arthur Schopenhauer, que era um grande filósofo da Alemanha, dizia que nós podemos conhecer o coração de uma pessoa pela forma com que ela trata os animais. A palestra tem como meta conscientizar as pessoas de que cada um de nós pode e deve defender os animais. Eles são, como a gente bem sabe, indefesos. É dito na própria Bíblia, no livro do Gênesis, que Deus criou o homem para reinar sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais. Mas se ele fez isso, esse reino deve ser com sabedoria, deve ser como uma forma de ter o animal como um amigo e não para abusar dele de todas as formas, maltratar, ferir ou mutilar. Então a palestra é para conscientizar, ela é ministrada por um delegado de polícia, com a finalidade de deixar muito claro que os animais não devem ser submetidos a crueldade ou sofrimento e que aqueles que o fizerem vão ser punidos na forma da lei. Como surgiu o convite para retornar em Volta Redonda? Eu, na passagem que tive durante quase quatro anos na cidade, nós fizemos vários trabalhos a Polícia Civil com a ONG Viralata, que é uma entidade de proteção muito atuante e a ONG me falou que tinha vontade de fazer um seminário, de fazer uma palestra sobre o tema. Como na minha passagem por Volta Redonda, nós conseguimos realizar trabalhos muito claros da nossa obstinação e do nosso empenho de salvaguardar os animais, nós recebemos com muita alegria esse convite e esperamos que o evento seja um sucesso. O evento foi promovido pela ONG Viralata. Com entrada franca, o objetivo da palestra foi alertar e orientar o cidadão quanto à importância de se pensar em estratégias para defender os animais. Mariana, você é presidente da ONG Viralata. Conta pra gente como é que surgiu a iniciativa de fazer essa palestra. O doutor Antônio já é parceiro da ONG Viralata desde que ele veio para a Volta Redonda como delegado. Desde que ele chegou aqui, todas as vezes que a gente precisou dele enquanto delegado para atender denúncias de maus-tratos, ele sempre foi muito atuante em atender não só a ONG Viralata como a população de Volta Redonda, os cidadãos que levavam denúncias de maus-tratos e fazia a investigação, cumpria com o seu papel de delegado. Em 2003, nós fizemos o primeiro convite para ele para palestrar no segundo seminário pelos direitos dos animais da ONG Viralata. E agora nós fizemos o nosso segundo convite para o doutor Antônio e ele aceitou. E é um prazer receber o doutor Antônio aqui em Volta Redonda. Liz, agora conta pra gente dessas imagens que você que fez, como é que foi esse trabalho? Essa é uma das campanhas da ONG Viralata e tem um monte de cachorro meu aí. Bem, a ideia era juntar com as crianças, porque aí dá mais visibilidade ainda. Criança é uma coisa que vende. E os tópicos são adoção, guarda responsável, adoção, castração, importância da castração, a legislação e tem maus-tratos e denúncias também e abandono. Quer dizer, fala de tudo que é o nosso cotidiano, que é o nosso trabalho, que a gente trabalha para coibir essas coisas. Bem legal, essa campanha agora vai para a Angra dos Reis. A gente está lançando ela em Angra, com o pessoal lá nos protetores de lá. Ela já é uma campanha antiga, mas infelizmente ela não é, ela é atemporal. Eu adoraria que isso tudo já estivesse obsoleto, que a gente já tivesse passado essa etapa há muito tempo. Mas está aí, está aí, super atual. Há pouco tempo eu já conhecia a ONG Vira Lata pela internet, no Facebook. E aí, há pouco tempo, a Liz fez uma postagem dizendo que precisava de reforço de voluntários e aí eu me inscrevi. Aí, agora me tornando voluntária da ONG, eu fiquei sabendo dessa palestra e vim aqui porque eu sou muito apaixonada. Então, eu queria saber um pouco mais sobre como denunciar, qual é a opinião do delegado a respeito a isso, qual é o trabalho dele. Então, eu achei importante vir. O Teatro Gacemes abriu as portas e cedeu espaço para a realização do evento, apoiando a causa. O Teatro Gacemes está aberto para todo tipo de evento, artístico, cultural, social. A gente está aqui para que as pessoas venham, participem, discutam, exponham os seus pontos de vista. É super importante para o Teatro Gacemes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto